Doze anos, aquela mulher sofria de um fluxo de sangue e passando Jesus entre a multidão, ela o tocou e foi simplesmente curada. Quem me tocou, quem me tocou, alguém me tocou, senti que uma força saia de mim. Quem me tocou, fui eu, a mulher que sofria, nada não me valia. Doze anos a fio, arrastei meu penar, Fui eu, pela dor consumida, a mulher excluída, da alegria da vida, pela lei e pela fé. Quem me tocou, quem me tocou, alguém me tocou, senti que uma força saia de mim. Quem me tocou, quem me tocou, Tua fama, meu ouvindo, a esperança voltou. Fui eu, a mulher que corria, empurrando quem vinha, empurrando quem vinha, conseguir haveria, eu tocar-te, Senhor. Quem me tocou, quem me tocou, ou alguém me tocou, Senti que uma força saia de mim. Quem me tocou, 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 a mulher que procuras, do meu mal tive cura, O final da amargura, no meu corpo provei. Fui eu, que fui me aproximando, por detrás me curvando, coração me apertando, Tua bestia e do que é. Oh, filha minha, Oh, filha minha, você me tocou, senti que uma força saia de mim. Sua fé a salvou, Vá em paz. Vá em paz. Vá em paz. Vá em paz. Alguém te tocou. Amém. Obrigada, Adel. Jesus. Deus abençoe. Amém.